Você já imaginou o Brawl Stars dublado em português? Não Isso mesmo, bom, neste vídeo você vai descobrir como seriam as vozes de alguns Brawlers em português Então se liga só e bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, mais um vídeo de Brawl Stars E galera, o seguinte, neste vídeo a gente vai saber aí como seriam as vozes de 12 personagens 12 Brawlers femininos do Brawl Stars se falassem em português, se fossem dublados em português Sim, eu tava dando uma olhada aí nos canais que eu acompanho E tem o canal da Letícia Chiraquim que fez essas dublagens Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição também Direto pra você ir pro vídeo original dela E ela faz muita dublagem até de LOL e outros jogos também E ela resolveu brincar aí com o mundo de Brawl Stars E ela dublou 12 personagens femininos do Brawl Stars E ficou maravilhoso, galera Se liga só como ficou E a gente fala daqui a pouco Dá uma olhada nas interações e o que ela faz com os Brawlers Narrados, dublados em português Anitta! Anitta, precisamente, tem risada Porque ela é meio ursinha Urso! É a única palavra que ela tem Shelly Já que a Shelly, ela é meio Espanhola Vamos fazer as vozes Espanhola Incrível Fantástico Assim me gusta Bang Boom Gente, eu adoro a Anz Ela é uma influencer e o poder dela é ser tóxica Hashtag Eu vou ganhar tudo Alguém me deu um follow? Eu tô me sentindo muito atacada agora A Jess tem praticamente a minha voz Eu falando assim normalmente Eu amo ela Ela praticamente tem um cachorro Ela tem um cachorro Então eu amo ela Ela também tem uma voz meio da Vanellope Então isso é incrível A Jess vai consertar Nós podemos fazer isso Nós podemos fazer isso Diga olá pro meu amiguinho I love Jess I love... Hello, hello, hello Hello, hello, hello Espancada por uma botânica boxeadora Botânica boxeadora Gente, a voz da Rosa é muito difícil de fazer Eu não consigo não Peli Mais um personagem que só faz Então, vamos lá Yeah Eu sou a melhor É tipo Anitta Com... Sei lá Piper Oh, que mal Eu sou açúcar e tempero Me dê um pouco de açúcar É estranho da Piper É que ela é toda princesinha E as falas dela são assim Bless your heart Que que é isso? É tipo Deus te abençoe Pão Let's get scrapping Vem pra mamãe Ah Não chora Ah Hora de consertar essa bagunça Ai, socorro, cachorro Bibi Pune de ué Ei Mostra algum respeito Você cometeu um grande erro Brilhante, Bibi Via Let's go explore Eu me sinto uma bela rainha Pela colônia Parou Parou Max Go, 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 go A Max é uma personagem que toma energética e fica super energética 3, 2, 1 Nicolá Fala pra mãe E aí galera, o que vocês acharam? Cara, cada dublagem, uma melhor que a outra, ela faz direitinho A Nita, a Jessie, a Rosa, a Pan, até a Pan Meu Deus do céu Olha, ah, mas tem umas aí muito legais Tem a MZ também Mas tem a Jessie Tem muita coisa legal E vocês, o que vocês acharam dessa dublagem da Letícia? Curtiram demais ou não? Comenta aqui embaixo E é claro, vai lá no canal da Letícia e comenta lá Muito top Comenta lá Hashtag VimPeloBrunoClash Eu quero que ela veja que vocês vieram daqui pra poder ver lá no canal dela A dublagem O vídeo da dublagem de Brawl Stars Que tá demais, galera Então é isso, manos Curtam aí esse vídeo Não esqueçam de deixar aquele likezão Se inscrever no canal E é claro Mandem sua mensagem De quem poderia ser o dublador Dos personagens masculinos do jogo É isso, manos Tamo junto É nóis Um abraço Falhou Falou Falou Falou